No início da noite de domingo, um grave acidente aconteceu na avenida Antônio Deodato Durce, nas proximidades do Cacoal Shopping, envolvendo uma motocicleta Honda Bros de cor preta e uma YBR também de cor preta. De acordo com relatos da polícia, o condutor da motocicleta Honda Bros, ele avançou a preferencial e também adentrou na contramão, provocando a colisão. O impacto foi tão forte que ambos tiveram graves ferimentos na região da cabeça. Um deles ficou desacordado e também foi trazido ao Hospital Euro. Na verdade, as duas pessoas foram trazidas até o Hospital Euro com ferimentos graves. Um deles, que é o que ficou caído sobre a motocicleta, é o Cleidson Gomes Vicente, de 20 anos. Ele que estava em estado mais grave. Ele chegou aqui no hospital desacordado, porém, os médicos com o trabalho realizado conseguiram trazer a ciência dele novamente. Ele, inclusive, receberá alta no dia de hoje da Sala Vermelha e ficará em observação. Já o segundo condutor, identificado como Valdez da Silva Santos, de 30 anos, ele permanece em observação, porém, não há informação se ele continua aqui no Hospital Euro ou se foi transferido para um hospital particular. Essas são as informações que a nossa equipe conseguiu junto à direção do Hospital Euro. e a qualquer momento podemos trazer novas informações em relação a esse grave acidente que aconteceu aqui no município de Cacoal. As imagens são de Afonso Matheus e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.